Olá, rapaziada, meus amigos, só de boa, meus amiguinhos, cá estou novamente pra apresentar pra vocês mais um Limbo Glitch aqui, onde vocês vão ganhar coisas, mano, insana, se você fizer pela primeira vez, tá, rapaziada, se você fizer aqui de novo, você já não ganha mais esses itens aqui, apenas fazendo pela uma vez, e se você também não derrotou o inimigo aí na sua jornada, tá, se você já derrotou o inimigo na sua jornada, aí você também não ganha esses itens que eu vou mostrar pra vocês, tá, então, Então, fique bem atento a isso, mas daquele jeito, né, rapaziada, se você não gosta de fazer Farms, se você não gosta de cair em Limbo, que não sei o que, mano, dá um acelero aí, upa tudo aí, mano, upa seu personagem, upa o que você quiser, rapaziada, dê um passo na frente aí e fique boladão, beleza? Na descrição desse vídeo aí vai ter um WhatsApp pra vocês adquirirem runas aí da galera do Xbox e também pra galera do Playstation, tem os dois números aí de WhatsApp, é só chamar lá e adquirir suas runas, se você não gosta de farmar ou se você não tem tempo de farmar, se você gosta de farmar, mano, tem uma porrada de vídeo aqui, mano, com vários lugares pra vocês farmarem, é só você ir lá e farmar, tá, Ninguém é obrigado a nada aqui, faz quem quer, adquire quem quer, beleza? Então, dado o recado, é nóis, vamos lá. Meus mano, esse Limbo Glitch aqui, vocês vão pegar essas duas coisas aqui, ó, Machado Negro da Gárgula, tá, diferente desse outro aqui que nós temos, que é o Machado Grande da Gárgula, mapa, tá, bem no portalzinho aqui pra vocês acessarem a parte de gelo aqui, ó, beleza? Bem aqui no portalzinho, tá, bem aqui, ó, e aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão chamar o Pocotó de vocês aí, a fogueirinha tá ali, e uma coisa que eu percebi, eu já vou até adiantar pra vocês, tá, que quem dropa essas espadas aqui, essas lâminas gêmeas, esse Machado, é aquele, acho que, bagulhão que fica aqui, mano, não sei o que que é aquilo, que eu sempre passei reto, porque ela é muito forte, mano, se você é dragão, que que bagaceira que é aquele bagulho que fica aqui voando aqui, aquele mob, tipo um mini boss, sabe, que fica bem nessa área aqui, ó, se você derrotou ele, rapaziada, você já vai ter isso aqui, nem adianta cair no limbo, que vocês não vão conseguir pegar de novo, tá, é apenas se você nunca derrotou ele, porque quando eu fiz isso aqui pela primeira vez, eu não tinha derrotado ele, e aí eu caí no limbo aqui, que eu vou mostrar pra vocês onde é o limbo, e aí eu ganhei, tá bom, e agora eu acabei de perceber que ele não aparece mais, ó, então é exatamente o bicho que fica aqui voando aqui, beleza? Ó, vim aqui, desci a escada ali, ó, vocês vão fazer esse caminho aqui, ó, vocês vão vir pra cá, tá, e aqui, vocês vão vir aqui, ó, um, pula aqui, e aqui vocês vão simplesmente fazer aqui, ó, se joga no buraco, rapaziada, e já era, e aí é só vocês ficarem caindo aí, sabe, por um minuto e nove, beleza? Um minutinho aí, em alguns segundinhos, e aí vocês vão conseguir aí derrotar alguns inimigos invisível, né, invisível, e continua batendo aí que vocês vão derrotar aí o boss ali, que eu acabei de perceber que é aquele bicho que fica voando ali atrás, belezinha pura, então, então é isso, mais uma localização pra vocês aí adquirirem aí esses itens aqui, caso você não tenha passado pra aquele mob ali, pra aquele mini boss ali, sei lá o que é aquilo lá de fato, tá? Que é muito forte, por sinal. Beleza, então, meus queridinhos, tamo junto, então, hein, é nóis, só vai, tudo nosso, nada deles, bola pra frente, que o quê? Que o quê, rapaziada? Aqui atrás, hein, gente, é nóis, meus manos, aquele abracinho, fui, tamo junto.